Oi, gente! Tudo bem com vocês, meu povo cheiroso? Estou de volta! Como é que vocês estão? Estou chegando um pouco mais tarros. Estou gravando esse vídeo, gente, hoje. Vai subir hoje, sábado. Eu estou prontinha aqui para ir ver Deus. Gente, hoje eu tenho o aniversário de um pastor, que é um pastor muito querido na minha família. E eu já estou pronta aqui para ir para esse aniversário. Ele é um pastor setorial, ele é um pastor que cuida de uma sede, uma igreja-sede. E ele é muito especial para mim e para a minha família. Então a gente vai lá passar esse momento com ele. Vai ser um culto em comemoração, aniversário dele. E eu estou muito feliz. E hoje, meu Brasil, o que a Thais trouxe? Tenho certeza que você já viu aí na capa do vídeo que é o novo Liz. Liz Sublime. Porque o Boticário está assim, o Boticário está querendo fazer um monte de flunker dos perfumes aí que eles têm dentro daquela loja. Olha só, a caixinha é essa daqui. Gente, está escurecendo já aqui na minha cidade. Vai subir um pouco mais tarde esse vídeo do que de costume. E o frasco é de 100ml. É um toilette, tá bom? É um DT. É um EDT Liz Sublime. Tá vendo? Sublime. Ele vem com essa... Aqui, no outro, acho que não tinha essa. Parece uma bolinha mais clara. Eu acho que não era assim. A outra caixinha, eu não me lembro. É uma caixinha simples, sem aquele cartucho, sabe? O Boticário, minha querida, segue aí os passos de Dona Natura e começa a fazer logo esses cartuchos dentro dessas caixinhas. Já passou da hora, viu, Dona Boticário? Gente, esse aqui é o Liz tradicional, que ele é esse tom mais laranjinha, bem um clarinho, um salmão, né? E aí vem o Liz Sublime, que ele puxa mais para um rosa. Olha só a diferença, tá vendo? Não sei esperar para vocês verem, mas dá sim, dá sim. Tá vendo? Esse aqui é mais um salmão, um laranjinha e esse é mais para o rosado, tá vendo? É muito semelhante o frasco, gente, e é idêntico, só muda mesmo essa cor. Se você bater o olho de longe, você até parece que é o mesmo perfume, mas não. O Liz Sublime, tá vendo aqui, ó? A minha luz tá ligada, gente, minha ring light, e tá assim, escurecendo. Não tem nem como eu diminuir ela, mas é Liz Sublime ou Boticário. Aqui, igualzinho, ó, a tampa, aquela tampa com esse furinho aqui. Aqui tem a ânfora, aqui, tá vendo? Aqui em cima tem a ânfora. O borrifador é um rose gold, igual, deixa eu ver se esse outro... Não, porque a gente tem que falar os detalhes. Rose gold também, do outro aqui, de 100ml, pronto. Bora borrifar, eu já usei esse perfume. Esse perfume aqui, gente, eu já estava há uns 15 dias atrás. Eu fiz uma compra que eu até fiz aqui com vocês, a comprinha de ao Boticário. E eu ganhei essa caneta aqui, ó, que ela é de 10ml do Liz Sublime. Mas vocês sabem que eu não gosto de vir com amostra. É uma coisa muito minha, tá, gente? Gente, não é errada nada disso. Simplesmente, Thaís. Thaís não gosta de fazer resenha em base com amostra. Assim, eu não me sinto bem trazendo, fazendo resenha pra vocês. Mesmo nessa caneta aqui, eu não acho legal. Mas é uma coisa muito minha, aqui do nosso canal mesmo, tá? Então, eu já estava em mãos com esse Liz. Há uns 15 dias, eu fiz uma compra e eu tive, eu tinha uns pontos lá e eu acabei que pegando esse Liz aqui. Mas agora que chegou o frasco, nas minhas mãos, eu posso falar pra vocês. Gente, o que que eu posso falar? O que que eu posso falar? Eu só tenho, eu tenho, esse vídeo vai ser bem curtinho, viu, querida? O negócio é o seguinte, Thaís, ele tem o DNA do Liz tradicional, desse mais laranjinha aqui. Gente, simples, esse vídeo vai ficar bem simples. Esse Liz sublime, ele é o Liz sem o vetiver. Pronto, tchau, fique com Deus, até amanhã, se assim o nosso Deus permitir, bye bye. Ô, Zé, Zé, terminou o vídeo, Brasil. Terminou, não tô falando, não tô brincando, não, eu tô rindo, mas a coisa é séria. Tô falando pra vocês. O Liz sublime é nada mais, nada menos do que o Liz sem o vetiver. Tem vetiver? Tem, só que ele tá tão amenizado. Lembra que muitas de vocês falavam assim pra mim, Thaís, eu não consigo me adaptar com o Liz, porque o Liz, ele tem alguma coisa. Quantas vezes, quando esse perfume foi lançado, o Liz aqui tradicional, quantas vezes eu ouvi, recebi essa mensagem de vocês. Não consigo, Thaís, me adaptar com o Liz, alguma coisa faz eu ter náusea. Esse alguma coisa é o vetiver, gente. O vetiver, ele grita no Liz tradicional, ele está muito presente aqui. É a nota que mais sobressai. E ela está presente da primeira borrifada até o dry down, o fim dessa, a secagem dessa fragrância. O que que eles fizeram? O Boticário, eu não sei, o Boticário, se eu te dou parabéns. Eu não sei. Eu não sei o que que eu faço com o Boticário. É o tipo de lançamento que eu, não, mesmo eu provando, mesmo aqui eu provando, porque eu gosto dessa fragrância. Gosto. Mas mesmo eu provando aqui, vendo que era idêntico o Liz sem o vetiver, eu fui lá e comprei aqui o frasco para fazer a resenha para vocês, gente. Porque, assim, é nada mais, nada menos o Liz tradicional sem o vetiver, sem aquele amadeirado, aquele cheiro que muitas pessoas teve náusea. É simplesmente isso. Então, se você não se adaptou ao Liz tradicional, muito provavelmente, quase que 100% de certeza, tu vai amar esse perfume que ele lembra quem? Gente, ele lembra vários perfumes que nós temos. Ele lembra o Her, ele lembra muito o Her da Jequiti, que esse perfume, a marca não diz, assim como o Liz também, a marca não diz, mas ele segue a tendência do Burberry Her, da Burberry, gente, que é um perfume lá da Burberry que é caríssimo e ele tem uma nota de morango muito, muito salientezinha, muito pra frentezinha, que é uma nota de morango, eu estou falando lá do importadão, tá? É uma nota de morango quase que sintética. É pra vocês verem aí que não é assim, ai, nossa, é perfume, esses perfumes do Brasil tem nota sintética, porque eu prefiro perfumes importados, aí outros falam esses perfumes de catálogo, porque, gente, tem, gente, tem a proposta. O Burberry Her da Burberry, a marca Burberry, gente, é muito cara essa marca. E eles fizeram esse perfume com uma nota de morango muito, mas muito sintética. E esse perfume, ele estourou no mundo inteiro, o mundo inteiro aboi, tanto que aqui no Brasil, várias marcas copiaram esse perfume, Jequiti, a própria, o Boticário, a Natura até, por isso que eu amo Natura, gente, olha meu coração pra Natura. Eu também amo Boticário. Mas eu já falei isso pra vocês, a Natura, ela ousa mais, eles ousam o diferente. Então, não reclame quando a Natura vem com uma fragrância diferentona, gente. Por quê? Porque já tem o Boticário que faz mais do mesmo, minha querida. Então, assim, amo Natura? Amo. Amo Boticário? Amo. Mas esse aqui é um lançamento daquele Mickey Trap. Gente, é assim, vocês sabem, né? Agora falando bem sério, assim, pra vocês, porque eu fico rindo, parece que eu tô brincando, mas eu não tô brincando, mas agora eu vou ficar sério. É, ele, o Burberry Sublime, ele é nada mais, nada menos. Ele tem aquela nota de morango, ele tem nota de rosas, ele tem também uma floralidade, um pouquinho de floralidade branca do jasmin, só que essas rosas dele, ela é, ela sobressai mais a esse perfume, tá? Ele sai com uma bergamota, ele sai fresco. A nota de morango é, assim, evidência. Mas, gente, mas a marca não diz, nem que o Lys tradicional e nem que o Lys Sublime tem morango, mas é mítido. Até quem não entende de perfumaria, não entende nada de perfume, se você der esse perfume pra borrifar ele, der pra uma criança, que, que, uma criança aí de 7, 8 anos, falar assim, ó, você tá sentindo o cheiro do quê? A criança vai falar cheiro de morango, tô sentindo o cheiro de morango. Aqui é um cheiro de morango cremoso, como se fosse um morango com chantilly. Esse perfume aqui, ó, ó, o Sublime, tá? O Lys Sublime. Ele tem a saída, que é uma saída fresca, não é azeda, não é azeda. Não é uma saída que agrite o seu nariz, que arde o nariz. Não é assim. A bergamota aqui, ela tá bem macia, bem elaborada. É um perfume muito bem feito. É, ele lembra, sim, o irmãozinho dele mais velho. Ele é parecidíssimo com o Burberry Hair, gente, pelo amor de Deus, tá? E ele é parecidíssimo com o Lys tradicional. Só que aqui, eles praticamente botaram a zero, tem. Só que eles botaram quase a zero o vetiver, que é a nota que muitas pessoas teve muita dificuldade em aceitar, em usar o Lys tradicional por conta do vetiver, que tava muito forte, tornando ele um perfume amadeirado, almiscarado, frutado. Aqui, ele é um perfume amadeirado, frutado. Ele veio como um perfume amadeirado, frutado. Não é almiscarado, tá? E eu sinto mesmo que ele não veio almiscarado. É como se fosse uma nota de chantilly, morango com chantilly e rosas. É isso que eu sinto. Quem conhece o Burberry Hair da Burberry, ele é parecido. Quem tem o Hair, ele é parecido. Então, eu digo pra você. Thaís, é mais do mesmo? É. É mais do mesmo, tá, gente? Ele é mais do mesmo, sim. Ele parece, Thaís, com o Lys tradicional? Parece, sim. Tirando o vetiver. Então, se você queria o Lys... Ai, Thaís, se não fosse essa nota do Lys, eu amaria o Lys. Então, é o Lys sublime que você vai amar, porque ele veio praticamente zerado de vetiver, com esse morango cremoso, junto com essas rosas, saída aí com esse pouquinho de bergamota, mas tudo redondinho, tá? Tudo redondinho. Ele tem sândalo também. O vetiver que tá aqui nele é o vetiver de Madagascar, que... Então, assim... Só que, assim, gente, é levado quase a zero, tá? Esse vetiver. Praticamente, você não sente. E esse perfume, que é o Lys tradicional, quando eu fiz a resenha dele, eu falei, gente, ele é lotado de vetiver. Ele é lotado de vetiver. Esse aqui, eles diminuíram... drasticamente o vetiver, ficando só esse morango com esse chantilly e a rosa e a bergamota de saída e o sândalo na base. Essa madeira cremosa. O sândalo é uma madeira cremosa. Diferente do cedro, que ele é mais cortante. O cedro é aquele cheiro de madeira, como você passa na frente de uma serralheria, que você sente aquele cheiro. Aquilo parece o cedro. Quando você aponta um lápis, sabe? Aquele cheirinho, aquele cheiro rasgante. Então, aquilo pode-se dizer que é o cheiro do cedro, que é uma madeira mais rasgante. O sândalo é uma madeira mais cremosa. Então, assim, esse perfume, ele é cremoso, ele não é almiscarado. Ele é um perfume frutado. Eu vejo ele frutado, com notas de morango sobressaindo muito. É frutado, floral, com essas rosas, em bastante evidência. Cremoso, com esse chantilly que aparece nele. E amadeirado, essa madeira macia, que é o sândalo. É isso que é o Lys sublime. É mais do mesmo? É parecido com o Lys, sim. Sem o vetiver, sim. É isso que é esse perfume. Então, assim, a não ser que você ame os perfumes e adquire todos os lançamentos, é por isso que nós estamos aqui. Nós que fazemos resenha. Vocês que confiam na nossa palavra. É pra isso que a gente tá aqui, gente. É pra ir lá, provar o perfume e trazer as nossas considerações, falar notas. Pode ver que eu não falo. Eu sempre falo pra vocês. As notas e minhas percepções. Eu nunca falo só as minhas percepções. Porque percepção cada um tem a sua. As notas, o perfume, é o que realmente a empresa, o que realmente tem. Aí eu falo o que sobressaia na minha pele, que são as minhas percepções, que pode ser a mesma que a sua ou não. Mas eu sempre falo notas e as minhas percepções. E digo, se é parecido com algum nacional, se é parecido com algum importado, se é parecido, no caso de Flanker, se é parecido com o irmãozinho mais velho. E o Lys sublime nada mais é do que o Lys tradicional, sem o vetiver. É isso. Basicamente, gente, é isso, tá? Então, assim, se você gosta do Lys, então você vai amar este perfume. Se você não gosta do Lys tradicional, provavelmente foi por conta do vetiver. Então, você vai gostar do sublime, porque ele tá zerado aí de vetiver praticamente. E é isso, gente. Isso é o mais do mesmo. É mais do mesmo. Ele é muito parecido com o Her. Ele é muito parecido com o Burberry Hair da Burberry. Então, assim, eu não vejo necessidade, a não ser que você queira, de você adquirir este perfume de imediato, ter aquela ansiedade toda, a não ser que você ame a vibe desses perfumes citados aqui que eu estou falando pra vocês, tá bom? Eu gostaria que fosse diferente? Lógico, gente. É lógico que eu gostaria que ele fosse diferente, tá? Eu gostaria que ele fizesse com uma pegadinha ali, um DNAzinho do tradicional, só que diferente. E não foi isso, não foi isso que eles fizeram, infelizmente, assim. Não foi, gente. Não foi dessa vez. O Boticário, eu gosto, amo o Boticário, só que não foi dessa vez. Eles não surpreenderam, não. Tá bom? Então, é isso que eu tinha que falar pra vocês, que esse perfume, ele tá assim, list sem vetiver. É isso, gente. Deixa eu falar pra vocês o batom que eu estou usando, que eu passei esse batom. Gente, tá muito seco. Esse batom bem nude. Que ele é... Desculpa, gente. Desculpa mesmo. Tá tossindo assim. É o batom líquido da O Boticário, que essa cor é o... A cor 160? É por número, gente? Cor 160 da Linha Intense, tá? Da O Boticário. E tava uma promoção que aqui na minha região e até hoje, essa promoção. Você comprando um batom, você ganhava outro. Então, eu comprei esse e ganhei um outro, que eu vou estar usando num outro vídeo aí pra vocês verem, tá bom? Já conheceu o Liz? Comprou o frasco de 100ml? Eu compro a caneta? Vem aqui e me conte, gente. O que vocês acharam? Se acharam parecido com o Liz tradicional, tá bom? Me conta tudo, não me esconda nada, tá bom? Eu tô indo pro culto, esse vídeo vai subir. Provavelmente, quando ele subir, eu vou estar na igreja. Vou orar por todos vocês. Pode ficar tranquilo, porque eu sempre tô colocando vocês na minha hora. Mas, Thaís, você nem sabe onde eu moro. Você não sabe meus problemas, Thaís. Como é que você tá orando pra mim? Você não sabe meu nome, querida, querida, querida. Eu não sei mesmo, mas o papai do céu sabe. Quando eu chego lá, eu falo, Senhor, qualquer pessoa quer abrir, pelo menos uma vez, qualquer vídeo meu, abençoa a vida dessa pessoa, eu faço o melhor para ela. É assim que eu peço. Eu oro pra vocês, tá bom? Eu oro sempre pra vocês, pra Deus abençoar, pra Deus abençoar a vida financeira de vocês, pra que vocês possam comprar, não só perfume, as coisinhas de vocês, mulher, você homem também. Eu oro pelos filhos, pela família, de um modo geral. Então, assim, fique com Deus, Deus abençoe todos vocês. Eu não tô tão, tão, tão alegre assim, porque esse perfume é mais do mesmo, gente. Mas, eu trouxe, tá aqui a resanha pro processo. Deus abençoe, meus queridos! Eu vou ir lá pra igreja, quando eu voltar, eu vou responder. Vai colocando aí as perguntas, as dúvidas, tudo que, assim que eu sair do culto do aniversário, eu começo a responder a vocês. Pode ser 11 horas, meia-noite, eu não sei que hora que eu chego, mas eu ainda, eu chego, já começo a responder vocês, porque vocês fazem parte da minha vida já. Então, tá bom, gente? Então, pode ver que eu não vou estar respondendo de imediato aí, quando esse vídeo subir, mas, assim que eu chegar, pode ser tarde da noite, eu vou estar respondendo todos vocês. Fique com Deus, eu abençoe sua vida, e até amanhã, se o nosso Deus permitir. Bye, bye!